É a música do verão, hein? Essa é nossa, essa é, foi mamãe De quebrada do meu bairro, hoje tá sossego A galera gosta, é o pivete do gredo De quebrada do meu bairro, hoje tá sossego A galera se no pé do pivete do gredo Hoje tá sossego, hoje tá sossego É o pivete do gredo Hoje tá sossego, hoje tá sossego É o pivete do gredo Tá sossego, hoje tá sossego Hoje tá sossego, tá sossego O tá na boca do povão, na boca dos parceiro A favela tá dizendo, é o Pivertido Tá na boca do povão, na boca dos parceiros As novinhas, sem o pé do chão Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Tá sossego, tá sossego Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Tá sossego É o Pivertido E Simão Dias E Lagarto Campo da Vila Tá sossego Tá sossego A estação Tá sossego Rio Loyola Tá sossego Em minha favela Tá sossego Tira o pé, tira o pé Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Tá sossego, tá sossego É o Pivertido Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego É o Pivertido É É a música do verão Hoje em quebrada no meu bairro Hoje tá sossego A galera gosta É o Pivertido De quebrada no meu bairro Hoje tá sossego A galera Pedro Valentina Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Hoje tá sossego Felizbaldo É o Pivertido Tá sossego Tá sossego Hoje tá sossego Vem comigo Tá na boca do povão Na boca dos parceiros Léo CD É o Pivertido Tá na boca do povão E as novinhas estão Tira o pé do chão Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Tá sossego, tá sossego Vem comigo Tá sossego, tá sossego Hoje tá sossego Tá sossego, tá sossego É o Pivertido Novo Horizonte Tá sossego E a Matinha Tá sossego E minha favela Tá sossego, tá sossego Tá sossego Pedro Valentina Tá sossego Felivaldo Chagas Tá sossego E todo mundo Tá sossego Vem minha banda Ele tá sossego Tá sossego Hoje tá sossego Ele tá sossego Tá sossego Vem comigo Vem comigo Hoje tá sossego É o Pivertido Vem comigo Hoje tá sossego Suiga minha banda E aí pai Tamo junto Tchau 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 Tchau